Os desafios da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um desafio que ainda enfrentamos como sociedade. Apesar dos avanços nos últimos anos, muitas pessoas com deficiência ainda enfrentam barreiras para conseguir um emprego digno e inclusivo. Uma das principais barreiras é a falta de acessibilidade nos locais de trabalho. Muitas empresas ainda não estão preparadas para receber e atender pessoas com deficiência, seja com adaptações físicas, tecnológicas ou até mesmo com uma mudança de mentalidade. Outra questão é a discriminação, que muitas vezes ocorre de forma velada ou inconsciente, mas que acaba afetando a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Muitas empresas ainda têm preconceitos e estereótipos em relação às pessoas com deficiência, o que dificulta sua contratação e desenvolvimento profissional. Além disso, muitas pessoas com deficiência não têm acesso à educação e formação profissional adequadas, o que as coloca em desvantagem na busca por emprego. É importante que haja políticas públicas e programas de capacitação e formação profissional voltados para pessoas com deficiência, para que elas possam desenvolver suas habilidades e competências e estar preparadas para o mercado de trabalho. Por fim, a falta de informação sobre as leis e direitos das pessoas com deficiência também é um obstáculo na inclusão no mercado de trabalho. É importante que empresas e empregadores estejam cientes das leis e normas relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência, para que possam cumprir suas obrigações e garantir um ambiente de trabalho inclusivo e acessível. Em resumo, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda é um desafio que precisamos enfrentar como sociedade. É necessário que empresas, empregadores, governos e a sociedade em geral trabalhem juntos para garantir acessibilidade, combater a discriminação, promover a formação profissional e garantir o cumprimento das leis e normas relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.